E Feras, aqui na Calunga, pra quem gosta também, tem fichários de vários tipos e gostos pra pessoas diferentes. Por exemplo, esse aqui, o Júri gostou, ele é mole, aqui ó, o fichário tem uma capa transparente, e tem vários outros, tem um do Grute, da Mini, do Mickey, capa dura, todas as escolhas possíveis. Então Feras, vem pra Calunga porque aqui tá incrível!